Bom dia, a paz do Senhor, Deus tem uma palavra para a sua vida. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra por seu coração nesse dia, 1º de novembro de 2020, uma palavra que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 1º, nos seus versículos 1 e 2, que diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amados irmãos, estamos vivendo dias em que tudo está muito incerto, quando as notícias que recebemos, elas não são favoráveis, quando informações que chegam até nós nos trazem tristeza, nos trazem decepções, mas eu quero dizer para você nesta manhã que há uma promessa do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. E no princípio de Deus, que não é o mesmo do princípio humano, o princípio de Deus é um e o princípio humano é outro, o tempo de Deus é um tempo que tem a sua vontade diretiva, enquanto o tempo do homem é seguido pelo seu curso natural. Então, meu amigo, minha amiga, meu amado e minha amada irmã, o desejo do meu coração é que esta palavra chegue para você, quem sabe, no momento em que você está precisando tomar decisões, está precisando mudar algo na sua vida e vai ter um princípio. O princípio, às vezes, pode ser dolorido, o princípio pode ser traumático, o princípio pode ser um princípio que traga até algum tipo de decepção até mesmo, porque nem todas as decisões, elas são boas, nem todas as decisões, elas são favoráveis, mas, de repente, nesse princípio, que você precisa decidir algo, você não sabe como fazer, qual direção você tomar, mas acredite que mesmo quando a terra ainda estava em forme, quando ainda não existia nada, Deus fez acontecer todas as coisas. E eu quero acreditar também que na tua vida vai acontecer, não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Você vai ser tocado por essa presença, nesse princípio de Deus, nesse cairóis de Deus, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Ainda que você esteja vivendo em um lugar que o caos esteja estabelecido, aonde o abismo, aonde as densas trevas estão tentando tomar conta, mas eu quero dizer para você o seguinte, que você possa acreditar nas maravilhas de Deus, porque o Espírito Santo, mesmo em meio ao caos, ao abismo, o Espírito Santo, ele trabalha. Ele trabalha gerando vida. Ele trabalha trazendo vida. E eu quero, nesse dia 1º de novembro, dizer para você que o Espírito Santo está trazendo vida para você, está trazendo a você uma palavra de esperança, uma palavra de que é possível conquistar, mesmo quando tudo parece que não vai chegar, que não vai dar certo. Acredite, o Espírito Santo, ele tem uma palavra para você, ele tem uma direção para a sua vida. E que, nesse início de mês, você possa viver uma experiência nova com Deus. Que esse momento de comunhão diária com Deus venha fazer a diferença na sua vida. Que você tenha o prazer, nesse momento de comunhão diária, estar adorando ao Senhor nosso Deus. E eu aproveito a convidar mais alguém a estar vindo com a gente nesta rápida meditação diária, para que eles também sejam alcançados com esta palavra. Acreditando que no tempo de Deus, tudo que está fora do lugar, entra no lugar. Porque o Espírito Santo, ele é mestre em realizar grandes obras. E ele há de fazer isso na nossa vida. Te convido a você vir comigo se alimentar diariamente desse pão diário, desse alimento cotidiano que é a palavra de Deus. comunhão diária com Deus. Comunhão diária com Deus. Serão dias que nós estaremos juntos, compartilhando aquilo que é a boa vontade de Deus. E eu aproveito para convidar você, se não se inscreveu ainda, se inscrever e estar participando do nosso canal. E com certeza, a sua vida que já é abençoada, será mais abençoada ainda. Tenha um ótimo dia. Que esse dia 1º de novembro seja um dia marcante na sua vida, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Amém.